Algumas pessoas perguntarão por que eu fiz este canal. Deixa-me usar o momento e compartilhar alguns desses motivos. Minha profissão é chef de cozinha e me mudei para o Brasil com minha esposa para ajudar nos negócios da família com roupas. O que, para ser honesto, não é minha preferência. Para ser completamente honesto, sou mais atraído por comida e culinária e eu quero apresentar um estilo de cozinha aqui que representaria a mim e minha educação em uma área multicultural centrada na comida do sul da Califórnia e minha educação em Le Cordon Bleu, minha experiência de trabalho em resorts, hotéis e restaurantes e minhas experiências em viagens ao mundo. Mas por causa da crise econômica aqui no Brasil e da pandemia, estou um pouco preocupado em começar qualquer coisa. Tenho visto muitos restaurantes estrangeiros abrindo e fechando em pouco tempo. Então, pensem em tentar construir uma marca primeiro pela internet e YouTube. E por que não, né? Deixa-me fazer uma pergunta. Você sabe quem é Salt Bay? E se você conhece, como você descobriu sobre ele? Era internet, Instagram, Twitter, certo? Eu sei que ele tem muitos restaurantes de sucesso ao redor do mundo agora, mas ele não era tão grande quanto é agora. A internet o tornou viralizando. E sim, eu sei, não estou nem perto do Salt Bay, mas posso ver o poder que a internet tem. E que legal seria se um dia eu pudesse servir um prato para você. Seria muito legal. Talvez um dia.